Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou o Doutor Alexander, ao O e faixo a pé e hoje estamos aqui juntinhos para mais uma live. É isso aí. Sempre todo mundo participando das caixinhas de mensagem que eu coloco. Que bom, porque vocês me ajudam a saber sempre o assunto que vocês querem, um assunto mais interessante aqui para a live. A gente consegue boas perguntas. Também é claro que vem cada pergunta que socorro Deus, que só Jesus na causa, como diz o povo. Mas a gente brinca assim, eu brinco assim, mas no todo, no todo, com certeza. Fico muito feliz de vocês estarem sempre participando aqui das lives intensamente. Primeira coisa que eu peço a vocês é que, por favor, compartilhem essa live para que a gente consiga alcançar um grande número de pessoas. até porque hoje o tema ORI, ele é sempre, sempre, sempre muito interessante. O tema ORI é sempre muito, eu acho que ajuda muitas pessoas, né? Então é isso. Eu tenho daqui a pouco alguns recadinhos para passar aqui para vocês e a gente começar essa live com certeza maravilhosa. Eu quero, antes de mais nada, eu gosto sempre de começar uma live falando sobre isso, que eu não sou o detentor de todo conhecimento, do mais correto, do melhor, nada, do melhor conhecimento, nada disso. Eu sou apenas, pessoal, um sacerdote que estuda, que busca, que procura fazer o máximo, o máximo, do melhor para as pessoas. Essa é a minha intenção sempre. Se é reconhecido ou não, se as pessoas entendem ou não, isso já não me diz respeito. Eu, o importante para mim, o muito importante é sempre isso, a minha intenção, a minha boa vontade de trazer conhecimento, de estar sempre elucidando as pessoas. Muita gente é que sabe, né? Eu fiz 22 anos de rádio, há anos atrás, eu estou há anos, eu estava da rádio, e eu tive um programa na Rádio Metropolitana em que era um grande sucesso, em que ajudou muitas e muitas e muitas pessoas. E a gente tenta hoje aqui fazer isso com as lives, com os programas que eu boto no YouTube. Inclusive, quem aqui não for inscrito no meu canal do YouTube, dá um pulinho lá, youtube.com.br vamos enrolar para que a gente possa fazer uma live bem interativa, sem ficar muito esticada, que depois fica muito cansada, muito cansativa para quem vai assistir. Tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite aí para todo mundo que está mandando um beijo. Beijo para cá, beijo para lá, pedem bênção para cá, eu desejo bênçãos para lá, e assim a gente começa a live. Segunda-feira, então, os recadinhos para a gente começar, e vocês vão compartilhando a live. Segunda-feira, dia 18 de setembro, eu começo a nova turma da escola de Orixá, Egbel Aou, no Telegram. Eu já tenho quatro turmas, a quinta turma está sendo lançada segunda-feira. Se você deseja maiores informações, se você deseja fazer parte dessa turma, em que pelo Telegram, você vai ter essa aula, é só ir no link na minha bio, e você clicar, e ser direcionado para cursos, obter informação, fazer inscrição. Somente pessoas iniciadas no culto de Orixá. Certo? É a nossa quinta turma, como eu estava falando, e eu passo informações que são de suma importância para todos os iniciados em Orixá, aonde você aprende ebós, magias, comidas, teorias, procedimentos, como cultuar sua própria cabeça, como cultuar muitos Orixás, sabões preparados para dinheiro, proteção, limpeza, defumadores, são muitos acolcheiros que eu ensino lá. E tudo isso ligado ao culto do Orixá, desde Exu, até ensinamentos sobre Onilé, Yami, Edbeurum, Adi, Olokum, muitas outras divindades. São muitos temas abordados, e eu tenho certeza que você vai mudar, ampliar, melhorar, sua forma de cuidar das pessoas, e ver a cultura do Orixá. As aulas são semanais, com um investimento bem acessível, para que todas as pessoas possam aprender. Então não perca essa oportunidade de aprendizado, aonde você vai estar juntinho comigo na aula, duas vezes por semana, duas aulas. E é esse universo que eu amo, é esse universo que eu divido com as pessoas que são os meus alunos, sou muito grato por isso, principalmente, já tenho uma turma formada, a turma já está formada, começa a segunda-feira, estou aqui apenas passando para vocês o anúncio, para que você possa também fazer parte. Mas já tem uma turma lá, linda, muita gente bacana, é emocionante saber das pessoas, o que elas gostam, não é isso? Enfim. E também tenho a escola esotérica, onde a mesma aula, desculpa, só que você aprende tudo para umbanda, magia cigana, sua casa de quimbanda, enfim, e muitos alunos do candomblé também pegam as informações da escola esotérica, muitos alunos estão nas duas escolas, e, com certeza, com bastante aprendizado. Isso vocês não tenham dúvida. a gente vai estar, inclusive, abrindo outra turma da escola esotérica, acho que no outro mês. Eu vou depois ver com o pessoal aqui, a gente estava resolvendo datas. Recado 2, dia 27, teremos o ritual mensal, esse mês é dia Mi, e o Batalá. Certo? Para você que deseja fazer oferenda apaziguando o Batalá, apaziguando e a Mi, eu só digo uma coisa, eu vi muita gente perguntando lá para a Mari, no telefone de atendimento. Mari, mas o Batalá, ai, cada um é só paz, gente, o Batalá é o orixá que te ajuda a conquistar, conseguir, ou chegar aonde você não imagina. O Ibim, o caramujo, ele é lento, né? Mas quando você pisca o olho, ele já sumiu. Quando você pisca o olho, por exemplo, ele está lá em cima já da parede, lá no topo, lá no teto, grudadinho na parede, por exemplo. Assim vai ser os nossos desejos, as nossas intenções, a nossa vontade. Fica de olho, guarda isso para você. dia 28, o ritual de Adê. Nós temos Iamim e o Batalá 27, 28, o ritual de Adê, aonde através desses rituais você consegue alcançar uma vida, um caminho, algo melhor para você. Ok? Em outubro, recado 3 agora. Isso aí, presta bem atenção no recado 3. Vocês que estão aí me escutando, que pedem isso todos os dias. todos os dias. Eu escutei e abri para vocês. Presta atenção. Em outubro, teremos um curso maravilhoso que iniciados e não iniciados podem fazer. Ou seja, todas as pessoas podem fazer. esse curso será sobre Ori, que é o tema inclusive da noite, que hoje aqui nós tivemos mais de 320 e poucas perguntas. É impossível eu responder aqui isso tudo. Por vários motivos. Então, no curso de Ori, em outubro, todos podem fazer. eu estarei ensinando técnicas incríveis para que você possa limpar, equilibrar, cuidar da sua cabeça. Tá bom? Informações sobre esses cursos e rituais, acesse o link na minha bio, ó, acesse o link na minha bio e você é redirecionado para o WhatsApp de curso ou consultas e rituais. Simples assim. Tá bom? E eu vou ter um prazer imenso em estar com você, seja num curso, seja num ritual para ajudar a sua vida a melhorar. Nós temos aí o ritual já anos e anos e anos que eu faço e com uma margem de sucesso extremamente absurda. Lembrando, estão perguntando como participar. Vai na frente do meu Instagram. Clica lá e você vai ser direcionado para o WhatsApp de curso ou de consultas. Ok? Vou pedir até para o meu pessoal colocar aqui telefone fixado. A gente vai fixar o telefone. Ok, pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite para quem está entrando aí. Super recomendo. Já fiz o curso do Senhor Maravilhoso. Alguém colocou aqui. Muito obrigado pelo carinho. E o assunto da noite ele é bem polêmico. Cabeça. É uma coisa muito complexa de se explicar às vezes e ao mesmo tempo muito simples. Por que que é muito complexo? Por que por mais que a gente explique, por mais que eu fale, olha que no meu canal do YouTube eu tenho vários vídeos de limpeza de Ori, fortalecimento, muitos, muitos. O último vídeo agora foi sobre Ori e eu ainda vejo pessoas com dúvida de coisas muito simples, muito trivial que as pessoas estão lá tendo dúvida. Ok. É o que eu sempre digo. Ori é um tema que se estuda a vida inteira. Orixá é uma religião que se estuda, se estuda, se estuda e você ainda vai ver várias diferenças, várias formas de interpretação no mesmo assunto, no mesmo caminho, mas várias formas de interpretação. Tá bom? O tema da noite é Seu Ori te ajuda ou te derruba? O que você me responde? Rapidinho aqui vamos fazer um... O que você acha? Seu Ori te ajuda ou te derruba? Coloca pra mim rapidinho aqui. Te ajuda ou te derruba? Seja sincero. quem nunca teve uma rasteira dada pelo seu próprio Ori? Né? Obrigadão. Vamos lá, pessoal. Me ajuda ou me derruba? Hum... Gomes Tris botou derruba. Filha do... O rapaz que eu conheço. É muito gente boa. Ajuda, Flávio. Que bom. Opa. Marcela de olhar. Hum... Me ajuda. Tá todo mundo aqui bom, então. Tá todo mundo botando que ajuda. O outro botou os dois. Bem justo. Vamos lá, pessoal. Seu Ori faz o quê? Te derruba ou te ajuda? Olha, o outro botou na maioria das vezes. Depois que aprende a cuidar, ajuda. Isso aí, Naira. Dependendo do Odu complica as coisas. A gente não tá falando de Odu. A gente tá falando de Ori. Ori. Ori não... Não, tecnicamente, tem a ver com o Du. Algumas vezes, não, querido. Mas, enfim, vamos lá. O que que é? Ajuda ou derruba? O que que você acha aí? Filho de Chango falou que ajuda. Hum... A outra botou... A Elis botou e derruba. Sabrina botou fases. Concordo. Mulher Maravilha tá na live. Mulher Maravilha, um beijo. Feliz aniversário. Eu vi lá seu aniversário. Infelizmente, eu não tive como. Tempo. Desculpa, de mandar um beijo. Tô mandando aqui na live. Os dois, é isso aí. Ih, ó. A pessoa botou e o meu derruba sempre. Hum... Tanto ajudar quanto derrubar. É. Eu acho. Ó, ajuda. Nós nos ajudamos em não cultuá-lo. Exatamente, Pedro. Tô gostando de ver vocês aí interagindo. Depois do borico, meu sacerdote, melhorou muito. Que bom. Tamo no caminho certo. Ori, Ori para ajudar a gente. Peraí. Temos que estar bem com a gente mesmo. É isso. Porque bem com a gente mesmo é bem com o nosso próprio Ori. Ajuda quando você faz o certo. Mas o que é o certo? O que é o certo? Uma pessoa botou aqui ajuda quando você faz o certo. Mas o que é o certo? Edilene botou o Ori ajudou bastante. Isso aí, Edilene. Tá no caminho certo. Sem remédio, não tem dor que possa cessar. Se cuidar ajuda muito. Isabel falou que o dela já derrubou muito hoje em dia. Ela não aceita mais isso, não. Isso aí. Vai muito para as crenças e pensamentos dominantes. Concordo, Cátia. Vibração do que você pensa é muito importante. Conheço gente com caminho maravilhoso, mas só pensa em derrota vive na derrota. Às vezes a vida da pessoa está maravilhosa e ela não enxerga, né? É, gostei da interação de vocês. Eu achei que a maioria foi realmente uma... Café? Opa. Olha o Ori me ajudando aqui no meu café, ó. Obrigado. Isso não é café, né? Isso é um balde de café. Eu estou fome? Sim. Vou pedir uma coisa. Rapidinho. Tem que ser. Ah, vamos lá. Sabotador. Isso aí, Tamaris. Ori sabotador. Sabotador é isso aí. Eu ia pedir antes e esqueci. Depende de muitos fatores, conduta, caráter, culto, pensamento. Isso, Michel. Michel, não. Micael. Acho que é Micael. Bom. Pai, Boria é muito caro com o senhor? Boria é muito caro comigo? O que é caro? É. O que é caro, minha filha? O que é caro pra você? Se você tiver um carro muito bom, não fala aqui pra mim, que faz tudo que você quer, te leva aonde você quer com ar-condicionado bacana, não te deixa na estrada. É caro o carro? Com certeza não. Ele é um carro bom. E um carrozinho que te para toda hora e te deixa na estrada? É. É. Mas é baratinho. É. Então, o conceito... É melhor ter um carro bom. Um carro bom. interagir aqui com uma pessoa e não reparem. Eu falo aqui, falo ali. É isso? Vamos lá. Só pra começar a live, vocês sabiam que o maior problema das pessoas aqui do Brasil que procuram a espiritualidade é a questão do caro ou barato? Depois eu vou fazer uma live sobre isso. Vou até pedir pro meu pessoal pra guardar esse tema. O problema do caro ou barato é o que mais prejudica, mais derruba as pessoas. Deixa eu até pedir pra guardar isso. Ó, já tem um tema depois pra outra live, hein? O que é barato, o que é caro. Enfim. Vamos começar a live. Seu Paulo! Beijo no coração, que saudade. Vamos lá. Seu Ori. te ajuda ou te derruba. Bom, pessoal, eu vou lendo perguntas, mas eu respondo no intervalo. Tá bom? Sabemos que Ori é o nosso orixá pessoal, é quem nos guia. Nosso Ori é a nossa bússola. É o nosso guia. Sem dúvidas quanto a isso. Sem dúvidas quanto a isso. Ele é quem define quem somos. O nosso Ori define o nosso destino. Por quê? O nosso destino, de uma certa forma, está contido dentro do nosso Ori. O nosso destino está contido dentro do nosso Ori. é aquele velho ditado, pessoal, a sua cabeça é seu guia. Não adianta fazer nada se você não entender que o seu Ori e todo e todo o aparato à volta dele energético e de força é o que vai te levar a algum lugar. Esse lugar pode ser bom ou ruim. Certo? Acabou de me ajudar, né Eduardo? Eu gostei. Mas é perigoso. Sabendo disso, é imprescindível que estudemos o funcionamento do Ori, a participação do Ori dentro do culto de Orixá e a força que o Ori exerce, óbvio, na sua própria vida, no seu cotidiano, do momento que você acorda, que você dorme, que você levanta, perdão, que você deita. Pois apenas assim, entendendo tudo e o funcionamento, entenderemos a importância do Ori nas nossas vidas. Aqui no Brasil, como eu digo aqui no Brasil, é porque sou brasileiro, estudo a religião na África, com africanos, da onde vem o conceito da religião do Orixá, certo? Não posso estudar em Cuba, Malvinas, Guarapari, nem Belo Horizonte, quem estuda na África. Então, semimimide, ah, e africanismo, não, vou fazer o que então? Hinduísmo, para cuidar do Orixá, gente? Pelo amor de Deus, né? Quando você entende, quando você estuda e você está de posse do verdadeiro funcionamento do Ori, quando você está de posse do conhecimento de como agir para ter equilíbrio e chegar onde você quer, você não é mais derrubado pelo seu próprio Ori e por ninguém. Porque quando você muitas vezes é derrubado por alguém, você pode ter certeza que se o Ori permitiu, você abriu a porta. vocês viram a colocação que eu fiz logo após um jogo que foi colocado no YouTube, no Instagram, em que as pessoas têm uma neurose, um medo, um desespero de feitiço, e às vezes a pessoa só fala que vai te queimar, queimando nada. Tem gente que não tem força para melhorar a sua própria vida. Tem gente que anda porque a perna mexe. Tem gente que come porque a boca mastiga. Tem gente que não tem nem eira nem beira para te queimar. Primeiramente, você tem que permitir. Vocês viram isso lá que eu coloquei? Gente, primeiro passo, para com a neurose de macumba. Para com a neurose de feitiçaria. Nossa, às vezes já atendi muitas pessoas. Não tem ebó que a gente faça. Não tem ebó. Ouviu lá, Paulo? Não tem ebó. A minha vizinha não está me queimando mais porque o senhor me protegeu dela. Agora, o vizinho de baixo com o porteiro. Agora, olha a vizinha de cima com a vizinha de frente. Pessoal, a pessoa que se espragueja, ela só vai atrair quem espragueja e ela queime ela. A pessoa que se queima, o que é se queimar? A pessoa que está indo bem no trabalho, faz besteira, faz tramóia, rouba, faz alguma besteira, se queimou. Está mandando embora. As pessoas têm ódio. Tem pessoas que entram no local, seja uma casa, um trabalho, uma casa espiritual. Olha, gente, em casa espiritual, às vezes, eu observo que na minha, hoje em dia, infelizmente, tem até uma pessoa assim. Você faz, 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 mas a pessoa, ela é o problema, ela é a queimação. A pessoa chega e ela só faz besteira. Se queima com tudo, com todos. você fala, você briga, você faz tudo. Quem não conhece alguém assim? Eu já tive amigos assim, filhos de orixás assim, e deve ter sido um pouco assim em alguns momentos na vida também, porque eu sou escorpião, sou muito genioso, sempre fui um cara de um gênio muito forte, muito quente, sem desaforo, não leva desaforo para casa. Então, muitas vezes, também na vida, eu tive que mudar muito, estou falando dos outros, estou falando de mim também. Eu sou o meu melhor e maior exemplo. Eu tive que refazer minha caminhada para melhorar e alcançar esferas maiores. E já fui muito queimado, só que eu tenho uma coisa de bom, eu não dou valor para o inimigo, eu não dou poder ao inimigo. Ah, a pessoa está me queimando, a pessoa não gosta de mim, a pessoa tem ódio, ok, é um direito dela, eu tenho o direito de todos os dias me abençoar. Porque quando você se abençoa, o seu ori cria um escudo protetor contra qualquer coisa. Ah, doutora, mas aí ninguém vai me queimar? A pessoa pode queimar, o problema é dela, ela pode queimar, torrar, cozinhar, botar na panela de pressão, na airfryer, mas ela não vai conseguir que a energia ruim que ela gerou chegue até você. Porque existem duas coisas diferentes. Agora, quando o ori da pessoa é um imã, é aquela que você desqueima do vizinho, o outro vizinho queima, você desqueima dos vizinhos, no trabalho ela é queimada, e assim sucessivamente. Então, dá para a gente entender aqui que o ori também comanda, o ori determina, o ori faz com que você seja, vibre, esteja dentro de uma situação com a qual você acredita. Tem pessoas que a gente joga às vezes e faz um ebó, acabou de fazer um bori, a pessoa fala, mas eu, será que eu vou conseguir mesmo? Não acho que eu consiga. Eu tenho gente que eu olhar para a bacia assim de ebó, de animais sacrificados, falar que tristeza, poxa, que perda de tempo, que tristeza, que dinheiro jogado fora, que força jogada fora por mim, para as pessoas, porque ela já está dizendo, ela não acredita nela. Quando uma pessoa chega para você e diz que não acredita nela, como que você vai acreditar, como que as pessoas vão credibilizar alguma coisa na vida dela, seja no emprego, no amor, então, pessoal, é muito importante quando se fala de Uri, todos os dias você cultuar, entre outras coisas, o bom pensamento para você mesmo, ok? Isso é o mais simples que eu posso ensinar logo de começo. Tópico 1 para vocês entenderem. precisamos entender que Uri é a divindade mais importante que temos, pois ela guia a nossa vida, ou seja, Uri é o alicerce, digamos, principal do culto de Urixá, em que todo o restante vai se processar a partir do seu Uri. Quando uma pessoa fala, nossa, tem uma cabeça ruim, eu falo, meu Deus, socorro, Deus, como é que ela acha que o próprio Uri é ruim ou eu vou achar que ela é boa? Qual é a macumba que eu vou fazer para esse Uri? Até tem, logo, estou falando assim, live, mas tem, claro que tem. Então, quando você entende por Uri e alicerce, até para você receber, anota, até para você receber bênção dos Urixás, seu Uri é que diz sim ou não. só que o seu Uri está atrelado a você. Pensamentos, ações, cotidianos, aqui se faz, aqui se vive, aqui se vibra. Deu para entender? Precisamos de uma cabeça fortificada, precisamos de uma cabeça fortificada para que a vida seja mais fácil, para que o nosso caminho esteja aberto. Vou te dar um exemplo. Se você bota uma carne muito dura num fogo baixinho, um pouquinho de água na panela, às vezes o gás acaba porque a carne está dura. O que eu quero dizer com isso? É aquilo que você vai lá e faz, sabe? Coisinhas. Por isso, muitas vezes, meus clientes falam muito isso, obrigado, até, tudo que eu fiz aí com o senhor, obrigado. Tudo que eu fiz aí com o senhor, foi tão bom, maravilhoso, ajudou a minha vida e tal, e sou mágico. Não. Eu sou um tipo de pessoa, quando eu pego os clientes aqui, eu gosto logo de dar uma injeção, cavalar para acordar. Eu não fico ali cozinhando ninguém com foguinho baixinho, esperando melhorar, não. Eu faço um trabalho no jogo já de falar, falo para algumas pessoas assim, sua cabeça negativa, você tem que positiva assim, você tem que fazer borir, depende da pessoa, usa uma linguagem compatível que ela entenda, né? Eu uso na live bem tranquilo. Olha, se você continuar assim, você não vai conseguir as coisas, nem adianta vir aqui, fazer ebó, nem volte. e café. Tá bom? Não adianta. Vamos fazer ebó, fazer ebó, 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 você vai estragar. O que eu estou fazendo, você vai gastar dinheiro à toa, e você vai jogar meu nome, se eu permitir, no lixo. Ah, fui lá, fiz, não adiantou. Então, a base de tudo é, para você que é sacerdote, para você que é cultuar o seu ori, já começar com algo, tem pessoas que, não, que nem a coroa não pode, eu quero botar só um achezinho, perdão. Eu, por exemplo, não sou um homem de achezinho. Eu tenho até pavor do zinho. Tudo que é zinho. Eu acho que se alguém quiser me xingar, me chama de zinho. Porque eu gosto, assim, de já atuar de uma forma em que a pessoa veja efeito mais rápido, saia do problema, porque quem procura uma casa de orixá, quem procura um sacerdote, quer resolver problema, não quer blá, 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 não quer enhenhenha, fica de conversinha. Concordam comigo? Se a pessoa, ah, eu queria só uma coisinha simplesinha, eu falo aqui não, querida. Desculpa. Aqui não. Procura outro lugar, vai no lugar melhor, que faça o que você quer, que faça o que você está precisando, não, que faça o que você deseja. Não, eu não, eu não faço. Aqui na minha casa, não. Minha casa quem manda sou eu, e eu que mando aquilo que eu vou fazer no meu cliente. Se ele não quer, o que eu libero de pessoas aqui, não dá, não é brincadeira. Vou até atender esta caneca para vender. Esta caneca é da nossa escola, é B.A.U. Olha que linda. Escola de Orixá, está vendo? Eu sorteio para os alunos, eles ganham as vezes que vêm aqui, tem camiseta. Esta não tem para vender. Depois eu faço uma logo bacana, a gente distribui para vocês aqui. Mas esta aqui, é a logo da escola, é B.A.U. um dos meus maiores orgulhos. Está bom? Vamos lá. Então, eu acho que é assim que funciona primeiramente. Uma cabeça fortalecida, presta bem atenção, ela vence toda e qualquer barreira. uma cabeça fortalecida, vamos falar uma coisa engraçada, é como se ela fosse uma britadeira extremamente potente. Beijo, Lulu. Entendeu, pessoal? Uma cabeça fortalecida é uma cabeça, uma britadeira, uma bazuca. chegou um problema não sei o que lá, pô! Chegou um problema muito difícil, ela vai lá, fura aquilo tudo, derruba aquilo tudo. E tem aquela cabeça, lembra? Cozidinha, 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 no, no, no foguinho brando. Aí você escolhe o que você quer. Tá bom? Aí você escolhe o que você quer. eu sou uma pessoa que eu prefiro, que eu faço, preferencialmente da forma em que a pessoa veja efeito rápido. Esse sou eu. Tá bom? Um fator muito importante que nós temos que entender é que influencia demais, demais, demais uma pessoa é a forma como o ori dela funciona. Porque nós temos o ori rere, vou falar de forma simples, e o ori burupu. O ori rere é o ori positivo, é o ori bom. Não estou dizendo que ele não erre, que a pessoa não cometa erros e tenha problemas. Não. Mas é o ori que sempre vai salvar a pessoa do penhasco. ok? Anotou? E nós temos o ori buruku, que é o ori que faz o quê? Te empurra do penhasco. O ori buruku leva outras pessoas para o penhasco. Quantas pessoas na vida eu tirei, vou dar um exemplo, eu tirei do penhasco. Mesmo como garoto, eu lembro um dia que no colégio dois amigos falaram que quando saíssem da aula, lembrei disso aqui, agora eu vou falar da gente, eu não tenho problemas com isso, vamos fumar maconha. Falei, caramba, eu pensei rápido assim. Eles dois trataram e me chamaram. Você quer ir, Alex? Devia ter 12, 13, 12. Falei, hum, só que eu sou muito curioso e nesse dia eu fui com eles como o Galéu na área onde eu morava, um monte de gente fazia isso lá, eu nem sabia, né? Um fumou, o outro ficou meio assim e eu fiquei sentado e falei, não, não quero. Por que você veio? Eu falei, não, eu vim, mas eu não quero. Sei lá, eu queria saber como é que é assim, não quero fazer isso, não fiz. Isso foi uma grande sorte porque quando nós saímos desse buraco, desse lugar, digamos assim, que era uma casa meia parada, abandonada, eu não estava com cheiro de nada, um deles estava com cheiro e a polícia parou todo mundo. A polícia parou todo mundo. Eu me pergunte como, que aquilo ali souberam, que tinha mais gente até lá dentro. Resumo da ópera. Ninguém foi levado porque quando perguntaram, né, quando perguntaram essa questão de estar todo mundo ali que estava fazendo, são crianças, vamos levar, vai levar, vai fazer, vai fazer, vai uma confusão, eu me desesperei. Resumo da ópera. E cheiraram a gente, fizeram tudo, eu não tinha nada, não tinha cheiro de nada, não tinha nada, porque eu fiquei assim, afastado, nem o cheiro que ficou em mim. O que você estava fazendo lá dentro? Eu falei, eu vim buscar. Eles do colégio, eu vi que eles entraram nesse lugar estranho, eu vim buscar. Eu vim buscar, eu falei, eu vim buscar. Você acreditou, não, não sei. Me liberaram e depois os meninos falaram pra mim que o que estava sem cheiro foi liberado porque eu falei isso, ele falou que tinha vindo comigo e o outro, apesar de cheiro, falou que estava ali por curiosidade, ele era o menor de todos e saiu. Resumo da ópera pra ver se vocês conseguem me entender o que eu estou tentando passar aqui. Eu tive uma ação muito ruim que foi de ir mesmo assim fazer nada. Foi a única vez que eu tive algum contato com isso realmente na minha vida mesmo sem ter feito nada. Mas ali, eu, eu quando fui, eu sabia que eu não ia fazer aquilo e eu sabia que eu tinha que estar ali com alguma coisa ruim. Eu achava isso, eu sentia isso não acontecer. Passado um tempo, sempre que a gente saia do colégio, eu estudei na escola Chile ou laria, a gente sentava na casa de um de nós pra comer bolo, lanchar, comer miojo e tal. Eu era uma criança, um garoto, inclusive foi na cidade que eu já entrei pombando, enfim, quem já viu as outras lives sabe disso. ali, na casa desses meninos na semana seguinte, uma da mãe, da mãe de um deles falou que agradecia muito eu ter tomado conta deles, não ter deixado acontecer pior e tudo mais, porque além de não ter feito nada, eu fiquei, vamos embora, vamos embora, não quero, vamos embora, eu fiquei chato demais ali. E tinham mais pessoas lá. Resumo da obra, pessoal, isso é o ori, eu era apenas uma criança, hoje era quem eu sou. Ali também foi uma grande oportunidade que eu tive, de ter experimentado, de ter feito aquilo ali e aquilo que tinha acontecido, eu sei, hoje eu sou um drogado, eu sou uma pessoa, ninguém na vida, né? Aquelas pessoas ali, não sei mais como estão, mas até bem tempos depois, a gente estudou até, acho que eu estava sério, ninguém fez mais nada e eu ficava lá, vocês não vão fazer isso, se vocês fizeram, eu vou contar, se vocês fizeram, eu vou contar, se vocês fizeram, eu conto para a tia, seria a mãe de um deles, a mãe do outro, uma tinha menos intimidade, o outro morava na minha rua. Então assim, é, e quantas pessoas por aí morrem, viram pessoas de vida com problemas, porque uma oportunidade dessa usam e nunca mais param, fica legal, fica bacana, né? Engraçado que nunca na minha vida eu contei isso para ninguém, nunca. Acontei isso aqui agora numa live, com mais de 200 pessoas, nunca vi isso, nunca falei isso para ninguém, nunca. Mas é uma experiência muito forte que vem na minha cabeça agora, que ali eu tenho certeza que eu poderia ter sido outra pessoa diferente do que eu sou hoje. E eu não fui, não sou e não influenciei aquelas pessoas. Pelo contrário, eu tirei, eu lembro que eu falei muito depois disso todas as vezes, eu meio que tomava conta deles, que eram os meus meio que melhores amigos, né? Enfim, quem você é? Qual ori que você acha as vezes, percebe que tem o alfari no começo da live? O que você faz por você, você já parou para pensar isso? E pelos outros? Você é o ori que se destrói, se derruba e ainda joga as pessoas do abismo? Ou você é o ori que vê uma pessoa no abismo e consegue puxar? Ou quando você, por algum problema é levado até o abismo, você faz força para sair, para, entendeu? Sair, pular para fora do abismo. Ou você acaba aceitando, tudo bem, e pula para o abismo. Todas as oportunidades estão nas nossas mãos, nas nossas mãos todos os dias. O que você tiver de atitude em alguns momentos vão levar você a ser destruído ou a ser salvo. Isso aí é um conceito de ori. Claro que eu estou trazendo toda essa questão, pessoal, para uma palavra bem simples, um linguajar simples. Tá bom? E olha que exemplo aqui da minha vida agora, que nunca falei. eu não sei como é que isso saiu. Acho que muitas pessoas teriam vergonha de falar, não lembrei que agora eu falei, não, esse é um exemplo maravilhoso da grande oportunidade que eu tive de me jogar no abismo, ou ser jogado no abismo. Tá bom? Aí é isso. Ori buruku ou ori rere. O curso que eu vou ministrar para vocês mês que vem, eu estou falando aqui no começo da aula, e olha que nós marcamos a live, a coisa mais interessante é o processo que as coisas acontecem. Eu primeiro, montei a live, então, desculpa, eu primeiro conversei países e nós conversamos e vamos abrir uma live? Vamos. O que que seria o assunto? Eu vou dar um curso domingo agora de ori, de ori, mas é só para quem fez oubi, é outra pegada, enfim, a turma já está montada, fechada. Aí nós falamos, ah, já que vai ter do ori domingo, vamos falar sobre ori, o pessoal gosta tanto de ori, fiz agora um ori, botei lá no YouTube, abrimos a caixa de mensagens. Quando eu vi trezentas e tantas perguntas, eu falei, gente, é um pecado esse conhecimento ficar fechado só para os iniciados do curso que eu dou. Eles vão limpar esse curso, transformar, tirar tudo que não posso falar, a não ser quem já me segue nos cursos profundos e vamos fazer um curso profundo, mas com um tema, uma colocação e um ensinamento que todos possam fazer, todos. Aí, hoje, hoje, cedo, antes de eu começar a fazer voz aqui para uma pessoa que estava aqui que ia ter aluna, nós acabamos montando de novo uma turma que eu ministrava em Casas de Umbanda há muitos anos. Então, eu vou redigir esse curso estarei ministrando para vocês agora, tá bom? Essa turma que vocês vão amar com certeza. Você vai limpar, aprender a limpar o seu ori, cultuar e melhorar. Mesmo com o ori buruku, é importante que todos saibam, a gente tem que aprender, não esqueçam isso, que ainda tem a nossa responsabilidade em sermos pessoas íntegras. Quando a gente está bem ciente, conectado com a nossa autorresponsabilidade, que foi o que eu tive no exemplo que eu dei de vida, você fala, peraí, às vezes, pessoal, a coisa pode estar ruim, ruim, difícil, porque está todo mundo entregando os pontos, isso também aconteceu comigo na pandemia, eu posso daqui a pouco falar sobre isso, você dá um jeito de tirar sabe como é que é leite de pedra, que o pessoal fala, leite de pedra, pedra do deserto, numa situação dessa. Porque quando você sabe da sua autorresponsabilidade, principalmente dentro do culto do orixá, em momentos mais difíceis, de maior problema, é onde você vai ter que ter as maiores atitudes. quando no começo da pandemia eu vi o mundo, vou dar esse exemplo agora de novo, só posso falar de mim, só posso dar exemplo de mim e dos outros, eu não sei, posso falar. Eu vi o mundo te moronando, eu falei, meu Deus, será que vai todo mundo morrer? Será que eu vou morrer? Estavam morrendo pessoas assim, caindo como dominó a nossa volta. Eu falei, eu não quero morrer. Eu comecei a fazer live, eu voltei a fazer live na pandemia, muita gente deve lembrar. Ensinei coisas simples e fantásticas que muitas pessoas fizeram e melhoraram e se protegeram de saúde. Tem um EBO que corre dentro da minha escola, dos meus alunos, que a gente acabou apelidando de EBO de Covid. Eu estava no carro, a Isis, que trabalha comigo, falou que uma pessoa da família é que eu estou falando da vida dos outros, eu tenho que tomar cuidado, né? Uma pessoa da família bem próxima a ela, estava com Covid, ela ficou desesperada, ela sobe dentro do carro comigo, virou para mim e falou, o que eu faço, meu jeito? E agora? Não posso perder essa pessoa. Eu estava dentro do carro, não estava dirigindo, eu falei, meu Deus, peraí, fui no que eu sei, não vai dar tempo de jogar, não vai dar tempo de nada, compra isso, compra isso, faz isso, passa no corpo, bota no galo, faz não sei o que, balalá, que esse EBO de Covid vai, ela falou, EBO de Covid, a gente apelidou de EBO de Covid, a live vai ficar salva, pessoal, tranquilo, só continua me assistindo, participando, hein? aí, foi um absurdo, salvou essa pessoa e fomos passando para os alunos, cada aluno que falava, cada aluno que falava, o pessoal botando as lives do Senhor nos ajudou na ponta da pandemia, sou muito, muito grato na pandemia, o meu ori, ter, pensado em coisas maravilhosas para ajudar as pessoas, continuam, tá, Léo, senão já viu, te expulsa, hein? E, pessoas da minha casa, tem uma filha minha, que quando pegou Covid, que o marido veio, lá no outro templo ainda, em Bangu, pedir ajuda, ela estava com 80% do pulmão já, vocês sabem que ali já era caso de ir, de um tubar, ele desesperado, eu falei, pelo amor de Deus, traz uma roupa dela, traz isso, vamos fazer esse ebó do Covid, fazer o ebó do Covid, quando ele foi em casa buscar roupa, mais ou menos isso, se eu não estiver enganado, já queria um tubar, ele falou que não, que ele se responsabilizava, não deixou, eu joguei para a enxua, ele falou que não, quatro dias depois desse ebó, ela estava em casa, tanto que eu já estava na transição de vir para cá, para o sítio, eu lembro que a segunda parte do ebó foi feita aqui no sítio, ficou uma semana, podreceu de uma forma, gente, que ninguém tirou o cheiro por 15 dias aqui de dentro, resumo, esse ebó salvou muita gente, agora até me emociono quando eu me lembro disso, porque salvou, eu só me lembro da mãe de um aluno que infelizmente faleceu, ele fez esse ebó para ela, o algodá explodiu, um aluno meu, a mãe dele, carnal, estava muito mal, ele chegou a fazer, pegou com a gente a fórmula, o algodá explodiu, contado por ele, que foi bispo a todo lado, e ela faleceu, e de uma outra pessoa que eu não lembro agora, eu só lembro dessas duas pessoas, e esse ebó foi reproduzido, que eu saiba, no mínimo, umas 200 vezes, é, então, quando você tem o ori, você salva pessoas, eu pude salvar o mundo todo, quem sou eu, não pude, quem sou eu, para salvar o mundo todo, mas eu tenho certeza que na pandemia, eu fiz a diferença, no mundo de muita gente, na casa, e na família, de muitas pessoas, que me agradecem até hoje, e eu, agradeço muito, a Elenomare, o ori que me deu, tá bom, estou me emocionando, deixa eu mudar de assunto, vamos um bom para outro assunto, daqui a pouco, né, meu maior chão da cachoeira vem, então é isso, seja a pessoa, que cultua, o seu próprio ori, e consegue mudar o universo, consegue mudar o mundo, consegue melhorar o mundo, de alguém, seja essa pessoa, não seja a pessoa, que empurra, as pessoas para o abismo, e desgrama, a vida dos outros, estou vendo perguntas aqui, tá gente, está chegando lá para ela, bom, deixa eu respirar, existem pessoas, tá, que acreditam, plenamente, que não tem sorte, existem pessoas, que são, convictas, de que elas, não tem sorte, de que elas, não conquistam, de que elas, não conseguem, de que elas, não vão conseguir, e blá, 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 assim como existem pessoas, convictas, de que não, de que não tem sorte, e convictas de que, como eu falei no começo, são enfeitiçadas, beijo por o guai, obrigado pelo carinho, existem pessoas, que, elas não se dão conta, das suas, próprias, atitudes ruins, que o seu próprio oricópio, cobra delas, e por isso, essas pessoas, estão sempre, declinando, 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 o que que se faz, para ajudar essas pessoas, foi o campeão, de perguntas, das trezentas, e poucas pessoas, aí eu digo para vocês, existem magias, anota, existem magias, existem procedimentos espirituais, que se forem feitos, exatos, com material perfeito, para aquele momento, tem vários momentos, várias fórmulas, vários materiais, se você está de posse, desse conhecimento, você ajuda essa pessoa, a mudar esse padrão, gente, estou atendo, há muitos anos, vocês não tem noção, do que eu já vi, vocês não tem noção, vocês não tem noção, do que eu vi, hoje, 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 magias, que mudam, o padrão, do ori, procedimentos, que podem, fazer com que uma cabeça, perdão, se positive, e através dos cuidados, a partir daí, ela muda o padrão, ah, isso é para todos? não sei, não sei, todas, eu não sei, eu sei, que eu, já pude fazer, e ver pessoas, uau, tiverem, não ter mudanças, da mãe, do pai, não acreditar, do marido, da esposa, do filho, de ter pessoas, vindo na minha casa, falando, tem que conhecer esse homem, eu já recebi abraço, de pastores, marido, daquela esposa, pai, daquela pessoa, de falar, eu vou lá conhecer, esse homem, não estou falando isso, eu me engrandecer, porque eu não preciso disso, né gente, ter uma vida exposta, vou lá conhecer, esse homem, até meu marido, eu queria te conhecer, ele é pastor, nunca entrou num terreiro, num templo, nem nada, eu falo, tá, mas, sei lá, essa vida está com a bíblia, na minha cabeça, não, ele falou, que ele tem que te dar, um abraço, tem que te agradecer, por exemplo, os casos que eu lembro, porque a filha de um, porque a esposa do outro, mudou assim, e sabe, que foi na espiritualidade, que foi na sua casa, que a pessoa contou, e que aí, e vieram, foi nem aqui não, esses dois casos, foram em Bangu, lá no outro templo, ontem eles, tomou café da tarde comigo, comeu pão de queijo, me abraçou, perguntou se podia ler, uma, não sei como é que fala, um versículo lá, uma página da bíblia, eu nunca abri uma bíblia, não sei como é que funciona, sei que tem versículos, né, leu pra mim, me abençoou, posso abençoar o senhor, eu falei, pelo amor de Deus, se o senhor pode me abençoar, o senhor deve, fez assim, me abençoa, o senhor não é um sacerdote, eu não tô nem aí, pra quem abençoa, pra qual sacerdócio ela serve, qual cultura, qual religião, tô nem aí, eu acredito em força pessoal, do ser humano, pode ser pastor, pode ser pai de santo, pode ser um bandeiro, pode ser o que for, pode ser a vovozinha rezadeira, se aquele ori tá pensando positivo pra você, e tem força, ele arrebenta com a tua vida positivamente, ele vai te ajudar, e acredite se vocês quiserem, aquele homem rezou por mim, eu lembro que na época tinha uma questão minha pessoal, que eu tinha que resolver muito forte, séria, que eu consegui, quando eu consegui aquilo, eu falei, foi aquele homem, eu tô falando assim, preservando nomes, eu falei, foi aquele, tá chegando perguntas aqui pra mim, falei, foi aquele homem, foi aquele homem, foi a reta daquele homem, grato, foi o pai da filha, da filha dele, nunca ter sido buscada mais no centro da cidade do Rio de Janeiro, suja, deitada no chão, suja na lama, vomitando, espumando, nunca mais, e na hora que eu no primeiro ebó dela, eu pensei, como é que eu não tenho marca, que eu queimei a roupa, queimei tudo, que eu fiz o ebó, o primeiro ebó da filha, que eu queimei a minha mão todinha, no ebó, essa semana eu fazendo ebó, cortou meu dedo aqui, a gente passa coisa, estão pensando que, ah, porque é o doté, cheio de proteção, essa semana eu fiz ebó aqui, quando comecei a fazer o ebó da pessoa, a segunda parte do ebó da pessoa, na primeira parte eu cortei o dedo, na segunda parte, meus cachorros não brigam, só bobeira, a Nátaly pegou o Robert e quase matou, foi uma gritaria, que eu tive que largar o ebó, tive que largar, mas vim só correr, todo mundo jogando lá, gritando, então, quando a gente mexe, com essas forças ruins e difíceis, destruidoras e outras coisas mais, que estão com as pessoas, vocês não tem noção, que acontece na hora e hora, que é uma casa toda preparada, eu todo preparado, tá bom? É isso. Estou passando só a experiência, a gente tinha montado uma pauta, estou fugindo da pauta toda, 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 vocês estão gostando da live, gente? Perguntaram aqui, qual é a minha vertente, eu sou um homem de orixá, iniciado em orixá, sacerdote, sou também iniciado em fá, e para algumas divindades, tá bom? Quer ocorrer? É, é isso. Boa noite, Dória. Tá boa a live, gente? Eu estou falando tanta coisa, que não estava no script, que não estava em nada, contei de mim, criança, contei de tudo isso, mas eu faço assim, tudo de, eu vou fazendo, eu acho que é assim, tem que fluir, né? Se a live está boa, faz assim para mim, vai aí, se não estiver boa, faz assim, se fizer assim, eu quero que o dedo, não vai fazer assim não, se estiver bom, faz assim, é porque eu acho que o melhor, o gostoso de uma live, é você ver a experiência verdadeira de uma pessoa, todo o restante é blá, 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 todo o restante é palhaçada, bobeira, mentira, às vezes, das pessoas, tá bom? É isso. Eu sou isso aqui. Vamos lá? O mais importante, que muitas pessoas não sabem, foi o campeão de perguntas, depois eu vou ler perguntas, tá? Eu vou ler perguntas. Engraçado, eu estou fazendo a live, falando de todos esses assuntos que eu vivi, eu estou extremamente emocionado, acreditam? Eu estou aqui segurando, com muita vontade de chorar, de lembrar, de tanto detalhe, que eu não lembro há anos, eu não lembrava nunca desse meu assunto de criança. Nossa, eu acho que é isso, a energia da live das pessoas, enfim, obrigado por vocês gostarem do que eu falo, estarem aqui junto comigo, e gostando do que eu faço. Obrigado. Olá? É isso. Muitas pessoas não sabem que existe uma coisa de suma importância, que é consultar um sacerdote para saber em qual polaridade, depois eu vou ensinar, Sabrina, depois eu vou ensinar umas coisas legais, qual polaridade está o seu ori. É. Deixa eu respirar. Existe o jogo, eu aconselho sempre o jogo de Ubi. Eu dou aulas aqui, ensina, já ensinei a milhares, acho que eu chego a milhares já de pessoas. Entre aulas particulares e turmas lotadas, milhares de pessoas. O jogo é o principal para a gente saber se a cabeça de uma pessoa está naquele momento, não é se ela é boa ou ruim, polarizada, vou falar assim que é melhor, positivamente ou negativamente. Todo mundo passa por isso, tá? Não vem aqui ninguém botar os super positivos, como é que o pessoal fala positividade tóxica. Tem gente que 24 horas é positivo o ano todo. É como uma pessoa falar que ela é bonita e gostosa 24 horas. E aí? Como é que acorda? Acorda bonita, gostosa, bonita, gostosa? Tira. Tem bafo, tem bafo, tem cera e outras coisas mais. Tem remela, tem, a linchada. Ninguém. Bom, em algum momento, então isso é o Uri. Isso, tá rindo, né? Isso é o Uri. Isso é um conceito de ser humano, de você ser humano. Então, sem nervosismo aí, de querer ser sempre bonito, gostoso, confio e tudo mais. Bom, não vem com essa não, porque ninguém é assim. Então, o jogo de Obi, que nós temos os Ibus, eu hoje botei lá um vídeo, um story, eu jogando Obi, que eu estava fazendo para uma pessoa um jogo. Esse jogo, ele consegue dizer, se seu Uri está, e o que fazer para alimentar ele, para ficar mais, você pode, manter o mais, e se seu Uri tiver, o que a gente faz para limpar e positivar? Ok? É assim que funciona. Um dos campeões de pergunta, eu botei um tópico para lembrar de falar para vocês, o sacrifício mais importante para o Urixá não é o do animal que muita gente pensa, que é o animal que morre no seu ebolo. Sabe qual é? O esforço em mudar seus padrões comportamentais. Volto a falar de mim. Vocês têm noção que hoje, aos 50 anos, eu sou praticamente outra pessoa? É. desculpa, pessoal, eu fui uma pessoa muito difícil no passado. Um coração que nunca coube dentro desse peito safado. Mais um gênio que era tão grande quanto. Eu até não acredito que você tem 50. Para. Aqui é ganhar um ebó, né? Aqui é ganhar um bori, né? Vai ter com a cabeça cheia de barata, percer vejo, que é ganhar um bori. Tenho 50. Graças a Deus e mês que vem faço 51. Muito bem vividos e muito escorpiando, né? Muito espoletados. Comportamento importantíssimo. Eu tinha um gênio que era muito fácil eu brigar comigo, com os outros, distribuir, tiro, porrada, bomba e pontapé. E a vida foi me mostrando, parece ter 37 anos. Querem ganhar bori, né? Cara de 40. Querem ganhar bori, né? Você tinha 30 bori hoje. Então, pessoal, vou até me esticar aqui um pouquinho. Então, você quando tem toda essa... Você nunca me perdi, né? Vou voltar aqui na pauta. Me perdi? Ah. Padrão comportamento. Me perdi. Vocês foram me elogiar aqui. Tanta carinha de 37 que me perdi. Esqueci até o que eu estava falando. Voltei aqui na pauta. Se eu não tenho pauta, eu estava ferrado. Sabe o difícil que é mais importante? Deixa eu trabalhar, gente. Por favor. O importante aqui é você fazer o esforço de mudar. Se renovar. Todos os dias nós temos oportunidade de ser um ser humano melhor. Nós temos a oportunidade de fazer o nosso destino ser melhor. Nós temos a oportunidade de fazer tudo ser melhor pra gente. todos os dias que você levanta que eu levanto mudando o seu comportamento para melhor o próprio universo a vida te traz boas pessoas. Bom bom dinheiro. Você sabe o que é bom dinheiro? Muita gente não sabe o que é bom dinheiro. como é difícil ser uma pessoa melhor. Marcela, de olhar, concordo. Como é difícil ser uma pessoa melhor. Às vezes eu falo, eu melhorei, acho que eu virei um babaca que eu não estou gostando disso não, hein? Acho bom pegar duas escopetas voltadas, tiro porra de bomba, hein? Eu falo isso. Vou ter uma recaída, hein? Então, quando eu tive essa transformação através de algumas iniciações, terapia, eu sou terapeuta holística, formado, eu fui fazer terapia holística, um dia eu conto isso, que é uma história longa, com um problema que eu tive pessoal há muitos anos atrás que me deixou muito mal. Quando eu falo de novo de mim, a salada tinha que ser sobre mim. Foi até uma separação de um casamento há muitos anos atrás. o meu primeiro casamento. Eu vi que eu precisava melhorar. Eu vi que eu precisava deixar ciúme, as guerras e as brigas, tudo para trás, porque eu não queria mais viver aquilo, eu queria viver bem. Eu dizia, poxa, eu tenho tantas oportunidades de me vestir bem, de comer bem, de viver bem, de ter uma casa boa, Deus é tão bom comigo, os orixás são tão bons comigo, eu sempre falei isso, falo isso todos os dias, apesar de se reclamar algumas vezes, mas eu sempre agradeço e reconheço o quanto os orixás são maravilhosos comigo, as forças são todas maravilhosas. Por que que eu faço isso, faço aquilo, que eu sou assim, que eu sou assado? Que gênio! A minha mãe mesmo sempre falou, e olha que ela é taurina, de 29 do 4, ah, meu filho, você é tão maravilhoso, um filho tão bom, mas meu Deus do céu, vou viver com você, às vezes, Jesus. Aí, eu comecei a ver que eu precisava fazer alguma coisa. Eu conheci uma pessoa, Chile, tá viva, maravilhosa, Maricando Grande, terapeuta, psicóloga, fui fazer terapia. Falei, ah, preciso fazer terapia, acho que eu sou meio pancada, tarará, 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 vambora. Fui fazer terapia. Ela me mudou muito, porque ela me mostrava de uma forma que eu falava, ah, eu tô fazendo isso, faço, não faço, não faço, faço sim. Eu comecei a ver o que eu fazia. E é claro que o universo, anota aí, é claro que o universo só me devolve aquilo que eu faço. Tanto que muitas pessoas falam, até por que você tem um sítio bonito? Por que seu templo era 10 por 40, hoje ele é, sei quanto ou não sei quanto, que nem eu sei direito de cabeça. E as pessoas falam, nossa, Douté, isso aí é um paraíso. Todos os dias eu escuto, isso aí é um paraíso, isso é um paraíso. Essa semana uma pessoa botou que aqui no templo é um resort. Nossa, é um resort dos orixás. Eu falei, será? Bacana, eu nunca tinha pensado nisso. Deve ser. Só não tô achando a jacuzzi ainda, porque não tem. Aí, brincando, né? Aí, eu falei, mas por que que isso tudo vem? Então, eu sempre tive consciência dos melhores e piores momentos que meu ori é um ori bom, sabe? Que com todos os meus defeitos eu não sou com uma pessoa ruim e que se eu melhorasse eu alcançava muito mais e eu alcancei muito mais. Muitas pessoas, Douté, como é que você criou uma escola e isso dá certo? Você tem dezenas e dezenas de alunos? Não sei. Nem sei como é que isso nasceu. Nem sei como é que nasceu isso. Obrigado, Marlon. Marlon, sua primeira pergunta hoje eu vou responder. É... Não sei como surgiu. Eu dou aula há muitos anos. Já dei aula, gente, de baralho cigano sentado no corredor de bangu do meu templo anterior. Assim que eu abri a casa para um aluno sentava comigo queria aprender eu ensinava. Aí passou para um amigo foi outra turma mais um. Eu ensinava mais um e eu ensinava. E ali já dei turma de baralho cigano para 150 pessoas. E depois nasceu o curso de OB e depois nasceu o curso de dos outros cursos e foram nascendo. Entendeu? E hoje eu era aqui no sul. Se o meu orino não fosse bem cuidado só para você entender. Eu não tinha achado a terapeuta que me ajudou. Eu não tinha achado isso. Eu não tinha achado aquilo. Eu não tinha achado aquilo. Olha quem está aí meu pai achar lá está na live, né? Eu não tinha achado tantas pessoas que me fizeram me ajudaram contribuíram para eu chegar aqui. Eu ser esse Alexander que está aqui com 200 pessoas na live sem cair. Escutando eu falar da minha vida ajudando tentando aqui ensinar a vocês um pouquinho de tudo que eu vivo já que vocês me acham tanto exemplo de vida eu estou aqui hoje me abrindo mais de coisas que eu nunca falei que a live não era sobre isso. Eu estou aqui tomando esporro da minha produtora eu mudei toda a pauta que ela montou para a gente fazer a live porque existe um roteiro, né gente? Senão eu vou começar a falar o que aqui? Loucuras acho que eu falei só loucura mesmo tá bom? Perguntas e respostas eu vou responder agora vocês e daqui a pouco eu abro pergunta você responde daí eu respondo quem me perguntou aqui estou aqui perguntas e respostas olha lá as perguntas olha lá deixa eu mostrar a vocês assim que é a pauta na live por que que algumas estão assim? Loucuras de perguntas só doideira ó perguntas e perguntas ó ó ó isso são selecionadas se eu passar para o lado tem mais 500 milhões aí isso aqui me bateu vamos lá pessoal vou responder o pessoal aqui depois vocês um pouquinho aí tá bom patroa vou começar a responder aqui as perguntas agora tá chefona alcapona assiste seus vídeos tudo que faço dá certo obrigado Val I is I is reverse está sendo como tinha que ser isso aí Katia falou hoje é a minha primeira vez na live sigo mais no youtube gratidão obrigado obrigado vamos lá Marlon Tarot perguntou ouvi dizer acho que o Marlon não vai gostar de mim mais não a partir de agora ouvi dizer que Ori não é divindade e é quase inimigo inclusive o sacerdote disse que não era que não era que não era que não era para cuidar acho que é isso bom eu já escutei na vida tudo que você pode imaginar que Ori não é divindade e é quase inimigo só se for Ori de sacerdote então ele faz um parâmetro do mundo mediante a isso é igual por exemplo que não deveríamos cultuar ele sem Orixá ah ela está do lado aqui inclusive disse que não dá resultado culto de Ori devemos cultuar tá mas ele cultua o Orixá na pessoa em cima de que? de uma cabaça? de uma garrafa de água? quando ele inicia um Orixá na pessoa existe o culto do Orixá sem o Ori dos seres humanos estarem reverenciando cultuando e Orixá quando vem a terra através de nós ele é bunhos como é que funciona isso? Marlon quem tem boca fala o que quer eu hoje aqui eu tenho boca o telefone é meu o iPad é meu o tempo é meu a live é minha a internet é minha eu falei o que eu quis então cada um pode fazer isso agora eu nunca escutei isso na vida e é por isso que muita gente por aí desculpa a expressão se ferra de seguir algumas pessoas eu não sei nem quem é e não quero saber tá bom? não quero nem saber quem é mas cuidado Marlon siga os bons siga os coerentes tá bom? concordo plenamente que a gente tem que cuidar de Orixá sim muito Ori primeiro não conheço Orixá que possa fazer o bem para uma pessoa se o Ori dela não permitir se o Ori dela não permitir o primeiro que eu não posso fazer com a Marcia Fernandes será que a Marcia Fernandes me empresta aquele negócio? tá maluco? tá maluco? só louca só louco vou pedir a Marcia emprestada para eu também poder fazer isso aqui tá bom? 5-5-5-5-5-5-5-5-5, Matheus eu tô olhando como tá aqui Como cultuar meu Ori? Depende O culto de Ori Tem Muitas vertentes, formas Possibilidades Como cultuar Exemplo Não estou aqui para isso Vendei curso, estou dizendo a vocês Que vou dar o curso Curso agora que vai ter mês que vem Sobre Ori Você pode aprender como cultuar seu Ori Mateus, seja você feito Não feito, porque nós estamos montando De uma forma agora Que eu vou falar para feitos e não feitos Todos vão entender Ah, mas e se o não feito Pegar uma coisa que o senhor falou só para o feito Fazer e fizer, o problema é dele Resposta é essa Eu sou responsável pelo que eu ensino Eu sou responsável Pelo que eu monto e ensino para vocês Eu não sou responsável Pelo que a pessoa faz Errado com aquilo que eu ensino Mês que vem Curso de Ori Todos podem fazer Me diz no final Se você não mudou seu conceito De pensar O que é Ori Não dá listas Como manter o Ori positivo Mesmo diante de preocupações da vida Que nos deixa nervosos Mesmo sem querer Ora, o Ori positivo Bons pensamentos Higiene Vocês sabiam Que uma das coisas que mais atrapalha Que atrapalha muito o Ori É porcaria e sujeira A gente não sabe Tem gente que tem a cabeça Perdoe os termos Cabeça cebosa Cabelo ceboso Ela é cebosa Ela não lava a cabeça Ela é gordurosa Ela lava Tem gente que fala Ah, eu lavo a cabeça uma vez por semana Não estou aqui Tem nada a ver com quem tem cabelo Escovado, tratado, colocado Isso é outra coisa Cabeça tem que ser limpa Existe uma sensação mais gostosa Do que uma cabeça bem lavada Eu tomei banho de manhã Trabalhei, trabalhei Estava com magia no corpo Não podia nem tomar outro banho Antes de meia-noite Eu não vou fazer uma live Sem tomar um banho Tomei um banho Você sabe uma coisa que eu gosto? Daquele shampoo Sabonete, shampoo É shampoo Que ele tem mentol Que ele é para tirar caspa Não porque eu tenho a caspa Não porque eu não tenho Mas porque ele deixa o corpo fresquinho Fui lá Estava cansado Tomei o banho com ele Estou aqui, ó Ministrando uma live Acho que eu falei mais do que eu devia, né? Então é isso É você ter a seaciada Tem coisa melhor do que um banho de ervas Ou nandaliz Quer morir positivo? Anota o que eu vou ensinar agora Macera Folha de saião 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 Aquele sumo verde do saião Põe ali dentro Água de flor de laranjeira De boa qualidade De boa qualidade Lava a cabeça Sete dias seguidos A noite Depois me conta Eu, Val Rosa Perguntou Meu ori pode me prejudicar? Ou Tem um ori que empurra a pessoa do abismo Do décimo andar Na ponta da faca Quer ver uma coisa fácil de você entender Do ori que derruba? A pessoa tem dois empregos pra ver Ela tá precisando de emprego Dois empregos Duas chances No mesmo horário Ela vai nesse ou vai nesse? Esse aqui Furada Esse muito bom Quando ela pensa Ai, qual que eu vou? Qual que eu vou? Qual que eu vou? Ela vai em qual? No ruim Chega lá Uma palhaçada Uma maluquice Uma besteira Outra pessoa já pegou uma vaga boa É o ori que prejudica Tá bom? Vivi Ou Patrício Acho que é isso Mojubado até Para ter um ojubó de ori Precisa de um sacerdote Para fazer? Claro Para ter um ojubó de ori Precisa de um sacerdote Para fazer? Como é que você vai fazer O seu ojubó de ori? Isso bem que tem gente Que faz, né gente? Tem gente que é louca Faz cada coisa Tem gente que faz cada coisa Uau Uau Tá bom? Boa pergunta Que eu vou ler agora Essa aqui Eduarda Almeida Pai Pode se cuidar Do ori de um bebê Durante a gestação? Existe algo Para fazer Através da mãe? Sim Não tem como ensinar Isso em live Isso não tem na apostila E você me deu Uma ótima ideia De um assunto Agora já estou mandando Botar na apostila É uma pergunta maravilhosa Aqui na live Da Eduarda Você pode cuidar do ori de um bebê Durante a gestação? Se existe algo específico Através da mãe? Bota esse ensinamento aí Para a gente colocar Tem sim Só que tem que ser dada Uma explicação Tá bom? O que eu posso te aconselhar Não é o que eu vou ensinar no curso Eu vou ensinar uma coisa mais elaborada Que eu tenho que saber Quem está na aula, né? Você manda a pessoa pegar A caçar Misturar a caçar Coco ralado Coco fresco Ralado É bom? Aquela papa do coco Mistura para caçar Tá bom? E mistura com folha de algodoeiro socado Isso é muito simples Lava a barriga da mãe Com água de inhame Cozinhar o inhame Lava a barriga da mãe Depois pega um pouquinho Desse a caçar Com a folha Com o coco A mãe bota no umbigo Bota no algodão E pede força Para o bebê dela Depois tira 24 horas depois 12 horas Bota no matinho Pode fazer de 8 em 8 dias Pera noite, hein? Com isso que eu ensinei Como acalmar o ori De uma criança bicum Aí é outra história Aí tem que jogar Aí é sacerdote Para fazer Aí é outra questão Que eu não tenho como falar aqui Tá bom? Deixa eu ler a pergunta Daquele povo, hein, gente? Dota, existe algum meio De uma pessoa Cultuar seu próprio ori? A bênção Tem sim Existe um passo a passo Fantástico Uma pessoa pode cuidar Do seu ori Tá bom? Isso tá na pauta do curso Sem problemas Eu vou ensinar lá Anda, Celestina Isso? Então, Jubado Até como proteger Nosso ori De ataques externos Existem magias Para isso? Existem Beli As belis Que são cortes Incisões feitas na cabeça Em que nós passamos Pós Sagrados Tem pó Para várias finalidades Pó Para vencer inimigo Pó Para Trazer sorte A gente faz aqui Para vários clientes Milhões Amanhã Vem uma aqui fazer Vai fazer duas belis Na cabeça Entendeu? Então Proteger de ataque externo Ori Com beli Proteção Bons banhos Lavar a cabeça Sempre com ervas Frescas Lavar a cabeça Com Quiabo Batido Maravilhoso Agebó E quando a cabeça Tava a energia ruim Já ensinei isso Várias vezes no YouTube Quebrar o ovo na cabeça E lavar Com ervas Tá bom? Aromas Da Rafa Criança que pensa Em suicídio Tem a ver com ori Tem que jogar, querida Pode ser ori Com ebé Ori Que é gungum Ori Burcu Tá bom? Aí depende Tem que jogar Lídia E a PTB Aburua Boia Boa Xixi É babá Com frequência Com qual frequência Deve ser Devemos escutuar o ori No mínimo Uma vez por semana De 15 em 15 dias No mínimo Vai ficar equilibrado De quanto em quanto Tempo você tomar banho De quanto em quanto Tempo você almoça Janta Bebe água Até beber água Tá bom? Crispin Nathalie Referente O borio O senhor acredita Que por estar Em terreiro Em terreiro brasileiro A forma de cultuar É diferente? Não Eu faço aqui Muita coisa Exatamente Como é Feito Na Nigéria Tem que ter terra Brasileira Não? Não vejo Isso não Sandro FBN Boa tarde Doutor Até a sua benção Gostaria de saber Sobre o ritual De morir à distância Desde já Gratidão Ótima pergunta Eu vou no papinho Clichê Que eu falo sempre As pessoas acreditam Que o feitiço Do outro à distância Pega nela As pessoas acreditam E pega, né? Que a praga Pega As pessoas acreditam Que o pó Que a sopa de longe Amaldiçoa a casa dela Eu borei à distância Não? Então como é Que me explicam Os bolis Que eu já fiz Na minha casa A nível de carneiros E ajapá E tal Que pessoas Estavam no CTI E saíram Um caso Documentado Que eu tenho Na escola De uma pessoa Que teve AVC Teve a recuperação Com o médico Que falou Impossível Impossível E a pessoa Semana passada Voltou até a dirigir Que a mãe É minha aluna Como então? E a pessoa É lá da Bahia Eu tô no Rio de Janeiro Tá bom? Então à distância Você pode fazer Um e-boy Matar o inimigo Matar uma pessoa Que você quer Mas o bem Você não pode fazer Meu olho Não pensa assim não Deixa eu só falar Uma coisa Para os meus Queridos seguidores Você sabe uma coisa Que eu fico muito Puto dentro da live? É quando a pessoa Pergunta uma coisa Vê que eu tô trabalhando Com um monte de gente Perguntando E bota interrogação Para mim Eu fico possuído Eu odeio Que façam isso Perguntou uma coisa Vai perguntar Até eu responder Botar pontinho De interrogação Não sou retardado Eu vou responder A hora que der Gente Pra que isso? Isso é falta De educação Na live Aí me obriga A ser mal educado Pode não fazer? Obrigado Dentinho Tatu oficial Sua roça é onde? Então O templo O templo de Orixameu É aqui em Cachoeira De Macacu Tá bom? Deixa eu ler aqui Senão eu vou começar A ler pergunta de vocês Bota Bori a distância Já respondi Tiago Alisson Por que Por que rezar toda manhã Para o Ori é difícil? Preguiça Preguiça Também tenho Também tenho Muita preguiça De fazer isso de manhã Muita Mas faço Faço Desculpa Tá bom Meu amor Fica tranquila Mas já fica a dica Tá? Odeio Ponto de interrogação Sem problema Viu como é que você foi educado? Desculpa Tá desculpado Desculpa também a forma Que eu falei Eu tenho pavor Só que a pouco Todo mundo começa a botar Interrogação pra mim Tá bom? Beijo A N Man Max Nome de Super-herói, né? Por que Quando fazemos E-Bol É colocado O algodão branco Com magia No nosso Ori? Fortalecer Isso aí tem cara De quem foi feito aqui, tá? É pra fortalecer O algodão Tem alto poder De Proteger o Ori E não permitir Que a energia Juins É Destruam a cabeça Da pessoa É E o Arere Orixalá Quatro Búzios Para comunicar Com o Ori? Sei Pode sim Pode Existem milhões De formas Irene 20 23 É possível Eliminar Dor de cabeça Com banho E alinhar O Ori Também com banho Pode Existe Existe o Abotuto Quem já fez aí Curso de Eu Orixá Comigo O curso de Abotuto Entendeu? A linha sim Você quer ver Um banho Muito bom Pra tirar dor De cabeça? Banho de eucalipto Fervido Ferve várias folhas Galhos de eucalipto Lava cabeça Três dias Filha de Xangô Só pra descontrair O senhor já comeu Um peixinho Daquele laguinho Que o senhor Dá ração Todos os dias Não coma Tem pena Você tá doido Pra comer um peixe Daquele No outro lago Que é grandão Tem dois lagos Aqui Tem peixe desse tamanho Assim Um palmo e pouco Aí todo mundo Podia comer esses peixes Eu falo Eu como o fígado De vocês Se tirar o peixe Daqui Não deixo É Vamos lá Dama Rodrigo Já fiz exatamente Assim com o senhor E foi incrível Obrigado Rodrigo Você é da antiga Né? Doutor Existe alguma magia Para o Uri Se destacar Dar um brilho? Acho que essa pergunta Tá aqui também Né? Ó O Léo Tá sem paciência Viu? Me perguntou aqui Eu ia acabar de ler Agora dele Doutor Boa tarde Existe algum tipo De magia Para dar brilho Pessoal? Existe 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 Não é existe Existe Quer que eu ensino uma? Quer que eu ensine Que é uma magia Para brilho? Acho que não, né? Vocês não estão merecendo Não estão compartilhando Live Não estão botando Beijinho e coração Para mim aqui do lado Coraçãozinho aqui do lado Não vou ensinar Só de safadeza Não estão botando Coraçãozinho Para mim Não vou Não vou ensinar Nada de por favor Não vou ensinar Dentinho Não vou Não vou Não vou Não estão compartilhando Na live Não estão merecendo Vou até fazer pergunta Já que estou com raiva Kennedy John Oficial Autocuidado com Orifluo ilegal Ou só tomando Bori através de Outra mão Os dois Você tem que ter O autocuidado E também fazendo Bori com outra pessoa Ah, estou pedindo Para ensinar, né? Bruno Tiaziri Cátia Paiva Pedindo Lita Lopes Edilene Se Edilene botar um ponto Interrogação Vou lá na casa dela Quebrar a internet dela Então está bom Estão botando um coração Eu vou ensinar Claro que eu vou ensinar Negócio para vocês Darem brilho na cabeça Olha só, gente Eu não sei para o que Eu estou falando Ah, por um chocolate Eu ensino Cadê meu pai Oxalá? Tu vai trazer o chocolate Meu pai Oxalá Vou te convidar Para você vir Semana que vem aqui Ajudar a gente nos ebóis Tá bom, meu pai Oxalá? Tu vai vir Só tem que botar Um elástico na calça, né? Para tudo fazer Que nem no curso Vamos lá Estou falando aqui Com um aluno meu Brincando, tá, gente? Eu brinco assim Com as pessoas que eu conheço Para trazer brilho Para o Ori Primeiro que eu vou te aconselhar Procurar um sacerdote Que saiba Que pode ser preparado Primeiro Sabão Que é uma magia Para tomar banho Lavar a cabeça Chamado Iraô Para você brilhar Existe outra magia Que você bebe Que é para você brilhar Chamada Eionu Agora tem alguém aqui Do Uruguai Falando comigo Eu iria É assim que fala? Como é que fala? Eu iria Pelos Toilos Lejos Aí você Estou longe Manda pelo correio Tem Zedex Na sua cidade também Vambora Manda um bombom Para mim Então existe A magia Chamada Eionu Que você vai beber Você pode tomar banho Para sua cabeça brilhar Eu preparo aqui Para muitos clientes Existe Uma coisa Que você pode fazer Você vai Colocar Uma Flor de girassol Dentro de uma Bacia Tigela Jogar água quente Uma colher de mel Não Vou ficar repetindo Uma flor de girassol Joga água quente Uma colher de mel Umas gotas De óleo De amêndoa Umas gotas De óleo De amêndoa Você vai pegar O aridão Ralar um pouco De aridão Ainda na água quente Lava a cabeça Três dias Com isso De manhã Lava a cabeça Com shampoo O que você quiser Depois joga Aquela água Coada Três dias Você vai brilhar Você não tem noção Isso e muito mais Vocês vão aprender Lá no curso Pedro Nanito Nanitatu Doutor Poderia nos explicar Por favor Sobre a necessidade De tomarmos Bori Com uma frequência Maior Que o candomblé Se explica Durante as obrigações Então Pedro É fácil Simples Dentro do culto Do tradicional Yorubá Que eu consigo hoje Simples assim A gente aprende Que quanto mais Cuidado o ori Melhor Para mantê-lo Sempre equilibrado Já as pessoas Do candomblé Infelizmente Só fazem Bori em obrigações Pode ver Que todo mundo Quase que a gente Pega para jogar Está sempre enfraquecido Simplesmente isso Tá bom Quem pegou a magia Faz aqui igual a Aromas da Rafa Vai botando aqui Para os outros Doutor Tem algum pré-requisito Para o curso? Não Esse curso de outubro De ori Todo mundo pode fazer E eu tenho certeza Que vocês vão ficar Chocados Eu não faço Nada Que não seja Muito bem pensado Para que vocês Possam ficar felizes Com os meus cursos Tá bom Obrigado você Pedro Dê cássia Como cuidar do nosso ori Fazendo buri Lavando a cabeça Com ervas Fortalecendo com sacrifícios Quando você Tem um sacerdote Que te ajuda Tá bom E bons pensamentos Vocês sabem Qual é o melhor Bori Para não trazer Negatividade Para a sua cabeça Vou ensinar agora Nota aí Não fazer safadeza Com os outros Não ficar De fofoca Vocês sabiam Vocês sabiam que a fofoca O mau pensamento E o julgar A vida do outro Traz um monte De espírito Sem luz Para a sua vida Tá bom Renata Esse assunto Não tem como falar aqui Não funciona assim Renata Scar Assunto sobre a mim Você é iniciada? Fala para mim Renata Você é iniciada? Raspada Renata Scar Esperança Responder Vamos lá Mais perguntas O Yadde Tobin Me perguntou Quantos Eboori Se faz Por ano Vários Depende Da necessidade A pessoa Que faz Vários Eboori Por ano É porque Ela está Em um padrão Muito negativo Tá bom Renata Se você é iniciada Entra para a próxima Turma Do Telegram Lá pelo telefone De curso Que o que você Me perguntou É uma coisa Que é diluída Dentro do Curso Do Telegram Babá Como Posso fazer Babá Como posso fazer Para participar Do curso De Yorii Vai na minha bio Clica Whatsapp Cursos Aroma Manda Rafa Fiz o curso De ervas E defumações Foi emocionante Impactante O melhor Suas aulas Não são enjoativas Obrigado Renata Eu não posso mandar Meu amor No privado Não tem necessidade Só chamar lá No whatsapp Tá bom Chama lá Que o pessoal Te ajuda O rio enfraquecido Causa depressão Muita 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 A depressão Geralmente Vem de um O rio enfraquecido Tá bom Ah Renata Renata Meu amor Vamos lá Deixa eu responder Pergunta aqui Thaís Prime Acho que é Prime Né O rio castiga Eu acho que Você se castiga Quando o seu O rio tá Polarizado Negativamente Você se castiga Mais ações Mais escolhas Tá bom Antônia Oiá Babá Tomei uma obrigação De sete anos Só que perdi tudo Pode ser o meu O rio que não aceitou Pode Pode Regiane Estou impactada Com a sua live Gente Eu fiz uma live Tão simples Apenas Tô falando Vocês não tem noção Quanto eu fico Feliz em Tá aqui Simplesmente falando Que eu faço Todos os dias E vocês gostarem Tanto Obrigado Obrigado mesmo Muito Muito obrigado Muito obrigado De coração De coração E tenho certeza Que eu tô aqui De muito coração Ensinando Falando Brigando Viu que eu dei Coelho na menina De coração Tá bom Já já Psi Já li que Ori nos defende Se sim Em quais situações E como Muito Ori nos defende Ori nos protege Ori nos abençoa Ori nos amaldiçoa É Em que situação Qualquer uma Como Através Da força Que ele emana Ok Babá Amei essa roupa Onde o senhor comprou Nem lembro mais Eu compro Tanta roupa Não é Fazendo rico Não Eu preciso Comprar muita roupa Sempre Porque eu gravo Pro YouTube Atendo muito Faço vídeos Imagina aqui De roupa repetida 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 Tá bom O amante do hotel Gostaria de jogar Com o senhor Pessoalmente Como faço Não faz Meu amor Pessoalmente Não Pessoalmente Aqui você só consegue Após jogar Vir fazer o ebó Mediante Alguns detalhes Tá bom Porque Aqui é um sítio A logística Para uma pessoa Vim aqui jogar Pessoalmente Para mim É horrível Montar Montar uma estrutura Para jogo Presencial Aqui é horrível Pela distância Despesa das pessoas Parará Tarará Como diz A minha Equipe Tarará Tarará Então não Jogar pelo Whatsapp Você vai jogar Com o mesmo Com tudo o mesmo Que se tivesse aqui Acho que eu dou até mais atenção Porque não me estressa Montar Toda a estrutura Para pessoas virem Então como não me estressa Eu dou mais atenção Mais feliz Tá bom Douté Moutumbá Primeira vez Na sua live E estou muito grata Por Ai meu Deus Meu ali me levar Ao Íntegra E assistir Pois o dia hoje Foi bem complicado Para mim Gratidão Viu Cris Oria isso Fez você me conhecer Eu Fofo pra caramba Você é fofona E a gente está aqui Na fofurice Certo Até estalei a mão Obrigado Já joguei online Com o Douté E foi maravilhoso Obrigado Fã Na Paula Lisboa Cada nome Que meu Deus Deixa eu responder a pergunta O jogo O jogo online É a mesma coisa Gente É a mesma coisa É o pessoal Que vinha aqui Às vezes Jogar pessoalmente Sabe pra quê? Pra me conhecer pessoalmente Fico extremamente Lisonjeado Pra tirar foto Pra um monte de coisa Isso aconteceu muito Lá em Bangu No tempo E às vezes Estava nem aí pro jogo Estava nem aí pro jogo Tá bom? Então a gente deixa o lado Do Marlon Brando Pro lado É importante É importante que você Jogue e entenda o recado Hoje eu joguei pra gente Do Brasília Hoje eu joguei pra Uma pessoa da Bahia Ontem eu joguei pra gente Do Canadá E uma outra pessoa Fugiu agora E de vários estados Milhões de países Muitos países Não tô aqui fazendo Bonitão É Porque eu tenho uma clientela Muito grande É isso Tá bom? Vamos lá Respondendo Deve ter umas duas horas De live, hein? Caramba Que saco Vocês tem pra me aturar, hein? Para criarmos o hábito De cuidar do nosso Ori Precisamos louvar E enaltecer também O nosso corpo Não Quando você louva o Ori O Ori não tá fora do corpo O Ori está em cima Do corpo Faz parte do corpo Ori é corpo Tá bom? Nandaliz Fale a função do peregun No Ori Tem gente que diz Que não pode Eu confio no senhor Do até Função do peregun No Ori Diz que não pode? Eu sei, pessoal Que é um prazer Que vocês têm De estar comigo Vindo jogar Pelo amor de Deus Eu não tô aqui dizendo Que eu sou uma pessoa Que eu não quero Que ninguém venha, não Eu recebo muitas pessoas aqui Hoje tinha gente De Minas aqui Ontem tinha gente De São Paulo aqui O que eu quero dizer É que não dá Pra se montar Dentro de um sítio Desse tamanho A logística Das pessoas Virem aqui jogar pessoalmente Depois eu explico melhor isso Não dá Pra pessoa chegar aqui Pra pessoa chegar aqui Ela tem que tomar cafezinho Bolo Lans Comer No estuquente Pararata Porque eu sei Tratar as pessoas bem Manter vários banheiros limpos E tal É uma coisa de louco Até porque eu sou bem organizado Eu não recebo ninguém De qualquer forma Dia de atendimento Na minha casa Em Bangu Nas boas épocas Eram 30 Garrafas De café Eram 8, 10, 12 pessoas De Me ajudando no atendimento Às vezes Eu tive com 3 Com 2 Mas eu já tive com 8, 10 Tá bom? Só isso E me deixa extremamente cansado Montar isso Pela internet Pelo Pelo WhatsApp Eu atendo muito mais pessoas A minha agenda Corre mais rápido Eu dou um trabalho Um atendimento melhor Um trabalho melhor pra vocês Teria como se eu tivesse um escritório Na comercial Já tive Edilene Copacabana Já tive no centro da cidade Já tive na Barra Hoje eu não tenho Não dou quase conta De atender aqui O que? As pessoas não entendem Hoje a minha agenda Se você for marcar um jogo Eu acho que já tá Pra quase novembro Se não tiver novembro Entendeu? Imagina com o pessoal Vindo aqui Vai demorar mais Tá bom? O pessoal tá aqui Do fono Perguntando muito Por que eu não atendo presencial Por que eles querem vir Presencial Pra conhecer Pra ter sido atendido E aí? Sem presencial Como é que é? Oxe E com presencial? Mais ainda A gente aguenta? Não Meu Deus Muito trabalho Tá bom, gente? Como lidar A Chara Galvão Perguntou Mas não tá Não me espera nada não Tá, querido? Vai lá Não me espera nada não Tá? Como lidar Com a procrastinação Dá um jiu-jitsu nela Se a gente mata ela Muitos banhos Pra tirar procrastinação Muito banho de alicrim Alicrim Laranja ralada Casca de laranja Dá foco E bota um pedaço de gengibre Água quente Alicrim Casca de laranja ralada Pedaço de gengibre Toma 15 dias Depois você me conta Vai ficar, ó Leonardo A aurique nunca será necessário culto? Exemplo Das pessoas que são ateias Porém são ricas Coitadas Têm que consertar na cadeira Pro Leonardo A aurique nunca será necessário culto? Não conheço, Leonardo Exemplo Pessoas que são ateias Coitadas Porém são ricas Coitadas três vezes Quantas pessoas ricas Milionárias Eu atendo Já vi muitas Sujas Sem tomar banho 20 dias Dentro de um quarto Trancadas Sem comer Defecadas Sem tomar banho Com faca dentro do quarto Dizendo todo dia Que ia se matar E mais um monte de coisa Vocês não tem noção Do que eu já vi Ser ateu Ser rico Eu acredito Sejam dois atributos Pra cuidar do Ori Demais Os bons entenderam A Ori Que necessita de culto contínuo Ibori Com mais frequência Que o outro Sim Cada ser humano É um ser humano É isso? Fábia Epa Ali Uma pergunta boa Aqui no Fábio Orei No Fale um pouco De Orei No Na live Nós temos A cabeça Dividida Em É difícil falar isso aqui Mas tudo bem Vamos tentar Nós temos a cabeça Dividida em Partes Espirituais Uma que fica no céu Uma que está conosco Uma que está dentro Uma que nos ajuda a andar Que está nos nossos pés Então existe vários entendimentos Formas de culto Pra cabeça Entendeu? É o que eu posso falar aqui Tá bom? O restante se você for iniciado Entra pro Telegram Que a gente fala sobre isso É Lidá Orinu E outras E outras E outras Bom pessoal Duas horas de live? Deixa eu ver Eu vou baixar a fona Só tenho que fazer Mais alguma coisa aqui Senão o pessoal Me bate É isso meu povo Eu acho que hoje De live Eu consegui Trazer pra vocês Bastante Informação Respondi As perguntas Selecionadas Porque tinha cada uma Que misericórdia Só Jesus E espero ter ajudado Renata Jane Doutor Eu tenho psuríze E um médico japonês Me falou que é espiritual Bem complicado Eu falar sobre isso aqui Mas psuríze Ela tem a ver com Seu lado também emocional Eu não tenho como orientar Aqui numa live Mas eu sou terapeuta Também floral Enfim E existe uma fórmula Que eu já fiz Pra algumas pessoas Eu posso te indicar Uma pessoa Porque eu não vou ter tempo De tratar de você Enfim Eu já não trato mais Em consultório Né Dessa parte vibracional De floral Mas existem Tratamentos florais E óleos essenciais Que podem te ajudar A psuríze Eu já cuidei De duas Três ou quatro Pessoas Que melhoraram Muito Duas A psuríze secou Toda Foram até iniciadas Por mim Lá em Bangu No templo Tá bom? Entre em contato Pelo telefone De consultas Eu posso pedir a Mari Depois pra dar uma Uma ajuda a você Como posso participar Do grupo do Telegram Todos vocês Querem se inscrever No Telegram Chamem No número Que está no link Na minha bio Na frente do meu É Instagram Cursos Lá o Matheus Vai ter todo um carinho De te inscrever No Telegram Próxima turma Começa segunda-feira E mês que vem O curso de Ori Aberto Para todas as pessoas Te aguardo lá Gostou da live? Compartilha Fala pro povo Chama os amigos A Isis acabou de botar Aqui na tela O telefone de cursos Com o WhatsApp Olha aí A Renata queria Que a Renata me perguntou Dez vezes Se eu mandar o link Pra ela É Tá bom? Beijo Lá no fundinho Da onde? Desse coração lindo Que vocês têm E da paciência Que vocês têm De me aturar De encher a live De perguntas De abrilhantar a live Me aturar Duas horas Vocês são Mágicos Um abraço Para Uruguai Queria tanto saber Falar Uruguai Vem fala Um abraço Fora Atendeste Uruguai E muitas graças Por os assinamentos Recebidos Falei bonito? Tentei Tentei pelo menos De coração Muito obrigado gente Uma ótima noite Desculpe a minha forma Nada convencional De fazer live Mas eu faço Com boa vontade Com carinho E essa troca É impagável Beijo no coração Compartilha a live Sorte a chefe Tentei pelo menos Tentei pelo menos Tentei pelo menos Tentei pelo menos Tentei pelo menos